Noite de sábado, estamos aqui na porta da 14ª Delegacia Regional para acompanhar uma mega-operação que vai percorrer bares, festas e outros pontos da cidade em busca de pessoas suspeitas e também de entorpecentes. Essa mega-operação você acompanha agora. A Operação Amanhecer foi realizada em uma parceria entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, com a participação do SMT e também do Conselho Tutelar. É um trabalho importante, não é a primeira vez, esperamos que continue. As operações têm o objetivo de trazer mais efetivo, fazer com que a sensação de segurança seja aumentada perante a comunidade e contamos com a colaboração da comunidade. Por quê? Porque às vezes abordamos bares, abordamos pessoas nas ruas. Enfim, por alguns momentos nós tiramos o direito de ir de vida às pessoas, mas é um instrumento legal que o Estado dá para as suas polícias, então esperamos que a compreensão da comunidade, e vocês estão acompanhando, estão vendo nos bares, o encontro de drogas, de caça-níco, enfim, é importante esse trabalho, além de demonstrar para a bandidagem a união das forças de segurança pública. Em 2011, foram realizadas 17 operações em Jataí, e para 2012, o objetivo é de superar este número. Esse ano, nós fizemos a operação ontem, somente a Polícia Militar, e agora com a Polícia Civil, o SMT e o PRF. Então, até agora, nós tivemos a operação Carnaval, então foram muitas as prisões, apreensões, e esperamos que isso continue, porque, como eu disse antes, a união, ela traz um sentido de força, de conjunto. Uma instituição só, ela faz seu papel constitucional, mas todos juntos, ela faz a diferença. Por exemplo, está no Rio de Janeiro, está hoje no Paraná, as forças de pacificação, então a intenção é essa, é unir cada vez mais as instituições, para que a sociedade ganhe com mais segurança. Durante toda a madrugada de sábado para domingo, a equipe percorreu diversos pontos da cidade. Uma máquina caça-níquel foi apreendida em um dos primeiros locais visitados pelas polícias. Também foram apreendidas porções de maconha e de crack para uso próprio. Um casal foi pego em flagrante e autuado por tráfico de entorpecentes. O repórter Guilherme Alves conversou com os acusados. Esse dinheiro que foi pego com nós, foi o salário que ele recebeu hoje, nós temos que comprovar a esposa, nós temos que comprovar que foi do salário dele. Agora as drogas que foram apreendidas com ele é porque ele é usuário de química. E lá onde eu moro, todo mundo pode provar que nós não vendemos isso. E esse tanto de porção? 15 porções? Ele é usuário, lá ele é usuário, meu irmão é usuário. Você é usuário? Não. E você já tem passagens pela polícia? Tem, de tentativa de homicídio. Então você já tem um currículo já de tentativa, mas de uso de drogas? Não. Drogas não. Qual foi o crime de tentativa de homicídio contra quem? Sobre uma mulher. Príncipe por relacionamento? É. E agora, como é que fica a sua situação aqui na delegacia? Vamos ver, né? O cheque e o dinheiro foi o salário que eu recebi da empresa onde eu trabalho. Tem profissão, não tem passagem. E a droga é minha, eu sou usuário. O outro chegou lá querendo que o dono pegue da minha droga para ele. Falei, não, não te dou não. E ele, não, então tem R$10 aqui, você me vende pelo menos uma. Falei, não, então eu te vendo. E como é que você conseguiu essa droga? Eu comprei. Ele comeu só. É do meu uso. Sobre tráfico de droga, eu sou. Pode procurar qualquer vizinho meu lá, que não tem movimento com isso. Não tem movimento lá na casa? Não. Sou um cara trabalhador, sai todo dia para ir para o serviço. Você trabalha de quê? Pinto automotivo. Então, a sua vida, então, é trabalho, é casa, é cuidar da família? Graças a Deus. E frequentava igreja também, hoje eu estou desviado. Você tem vontade de parar com esse uso de drogas? Eu estava até pensando em parque clínico, eu e meu cunhado. Você não tem vontade, então, de pedir ajuda para o telespectador, para quem está te assistindo, que quiser te dar uma ajuda, porque você tem cinco filhos, é uma família, situação complicada. Segunda-feira, minha mãe me vê e isso me ajuda a sair dessa. Durante a operação, alguns menores que estavam consumindo bebida alcoólica foram encaminhados para suas residências. A polícia também registrou um TCO por ameaça e desacato e outro por condução de veículos sem habilitação, com perigo de dano. É um trabalho extensivo, que visa a presença da polícia nas ruas e demonstrando para a comunidade que já está aí, possui uma polícia forte, e que a comunidade tem que retribuir todos esses policiais que hoje, sábado à noite para domingo, deixam suas famílias em horas que deveriam estar descansando, mas todos aí estão prestando uma hora extraordinária, trabalhando de forma extra para oferecer uma segurança melhor, e que a comunidade retribua isso com informações anônimas para a Polícia Civil Vio 97. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal também destacou a importância da operação. Perfeitamente, a operação amanhecer, nós somamos esforços aí no intuito de trazer uma segurança a mais, elevar a sensação de segurança para toda a comunidade jatenense. Não tem dias marcados para ocorrer esse tipo de operação, ela ocorrerá de forma aleatória, de forma também de surpresa, para que a gente possa trazer essa segurança a toda essa comunidade.